Oh Magui, eu sei que o amor não enche barriga Mas ignorar tudo que sinto e fiz por ti, Deus castiga Sou a pedir de joelhos no chão E o lamento do meu coração, eu sei que não está fácil Mas a vida vai melhorar, não te lutar Com esses moços que têm mestrado em mentiras Mentem que são muito ricos Fazem quilapos no bairro pra te iludir Vale a pena eu, que divido o meu pouco contigo Fazes parte do meu agregado Não tenho muito, mas tenho emprego e amor pra te dar Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram, te postam, não se vê Mas quando provarem Provarem, te provarem Provarem, vai chorar Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram, te postam, não se vê Mas quando provarem Provarem, quando provarem Provarem, vai chorar Dalu Music, vão levar recado Dalu Music, vão levar recado Dalu Music, vão levar recado